Olá, bem-vindos! Esse é o Sobretudo, o seu podcast de entretenimento e cultura, uma produção do jornalismo da TV Gazeta. Antes das apresentações, eu queria fazer um pedido, você que chegou até aqui, ajude-nos a espalhar a palavra do Sobretudo, curta esse episódio, compartilhe com seus amigos e acompanhe mais informações e cortes nas redes sociais do Jornal da Gazeta. Agora sim, as apresentações. Eu sou Fernanda Azevedo. Eu sou o Felipe Vidal e já vou começar reafirmando tudo que a Fernanda disse. Então, até pode voltar um pouquinho? Agora sim, vamos apresentar. Hoje, o nosso entrevistado, ele é incrível, ele acompanha a gente já em todas as telas possíveis, desde o teatro até a novela. 70 anos de carreira e a gente está com muita muita felicidade, muita mesmo, de receber Fulvio Stefanini! Bem-vindo! Seja muito bem-vindo! Obrigado! Prazer imenso estar aqui. Vamos começar com isso. Quando que inicia essa carreira? Já começou com um ator? Você tinha esse desejo de ser ator? É isso? Tinha, claro. Você sabe que desde criança, né? Mas criança mesmo, lá pelos meus 9, 10 anos, eu não deixava, jamais perdia um filme da Atlântida. A Atlântida era uma produtora que fazia chanchadas, né? Com Oscarito, Grande Otelo, Anselmo Duarte, né? E sempre tinha, os filmes sempre eram muito fundamentados em cima do Carnaval e tal. Mas eram filmes bem feitos e os atores eram maravilhosos, né? E eu não perdia um, porque eram comédias, para a época, muito, muito deliciosas mesmo. Você ria muito. Os comediantes eram ótimos, né? Os Carito, Grande Otelo eram fantásticos. Então, eu não perdia. Mas não perdia também a programação de filmes Água com Açúcar, que era uma... Os filmes vinham de Hollywood, né? Era os grandes romances, né? Histórias românticas, amores impossíveis, né? Amores que não davam certo, filmes épicos também. Enfim, era uma época de grandes produções e tudo. Eu era fascinado por isso. A gente está falando de qual época, mais ou menos? Olha, estou falando de... Bom, aí eu tinha meus 9, 10 anos. Eu estou falando de 1950, 1949, 50, né? Hoje eu tenho 84 anos. Mas eu não perdia mesmo. E eu fui ficando apaixonado por aquilo. E na medida em que eu via os filmes da Atlântida, que eram filmes feitos no Brasil, ora, se são filmes feitos no Brasil, não são inatingíveis. De repente eu posso chegar lá, né? Posso estar lá. Posso chegar lá. E o meu sonho era realmente esse. E aí tem uma história curiosa, que eu tinha uns amiguinhos ali da... Eu morava na Alameda Barão de Limeira, aqui em São Paulo, para quem está em outro lugar. É uma rua bastante central. E eu morava ali. Tinha uns amiguinhos ali do prédio, tal do prédio vizinho, não sei o quê. A gente batia uma bola naquela, uma bola de meia, né? Na calçada, né? E sempre era ali no mesmo lugar. Então, aí tinha um salão de beleza, que era, chamava Madame Ilda. E era uma senhora... A Ilda? Ilda. Madame Ilda, né? Era uma senhora, eu vi ela entrando, saindo e tal, mas não conhecia. Ou num determinado dia, a gente estava ali batendo essa bolinha de pano ali, né? De meia. E aí ela estava na porta e olhando. Aí ela começou a me olhar fixamente. Mas fixamente. E eu prestei atenção. Prestei atenção, digo assim, ela está me olhando insistentemente, mas... E ela fazia assim, olhando, olhando. Lá pelas tantas, ela me chamou, né? Eu tinha, acho que nove anos. Ela me chamou. Eu... O que é, né? Ela disse assim, eu estou vendo que você vai ser ator. Você está brincando? É. Então você vai ser ator de cinema. De cinema é tudo que eu quero na vida. Então você vai conseguir o que você quer. Porque eu estou vendo, eu estou prevendo que você vai ser ator. Aquilo foi uma coisa tão forte, tão estimulante para mim, que eu disse assim, esse é o meu caminho. Ali você falou, está certíssimo. Esse é o meu caminho. E aí eu nunca mais pensei em outra coisa a não ser... Isso, claro, eu estudava, fazia primário. Naquela época eu tinha primário, ginásio. Hoje é primeiro grau, segundo grau, não sei o que. Mas sempre visando essa possibilidade. Mas a sua família tinha uma expectativa de uma profissão mais conservadora, mais tradicional? Não, eu ainda não tinha comentado com a família sobre isso. Era uma coisa muito minha e tal, né? Até o dia que eu... Aí eu já tinha 15 anos. Aí eu disse assim, bom, está na hora agora de eu... Fazer mesmo. Começar a procurar, né? E a primeira coisa que eu fiz foi procurar a EAD, que era a Escola de Dado Dramática. Da USP. Da USP. Né? Naquela época era o Alfredo Mesquita que tomava conta e tal, né? E aí... Eu... Era na Rua Maranhão. E eu fui até a Rua Maranhão e tal, conversei lá com uma secretária e tal. E ela disse, quantos anos você tem 15? Ela falou assim, ah, infelizmente você não pode. Por quê? É só a partir de 18 anos. Aí eu fiquei frustradíssimo. A gente fica como essa, né? A gente quer fazer, deixa eu fazer. É, frustrado, né? É, você tem que esperar 3 anos, depois fazer um teste de seleção, depois fazer um curso. Naquela época durava 4 anos, eu não sei hoje o quanto dura, mas enfim. Na época eram 4 anos. Eu comecei a fazer conta, dizia assim, 3 anos. Se eu for aprovado, mais 4, 7. Estou com 15, 22. Não quero esperar esse tempo todo. Eu quero agora. Não. Quero fazer, eu quero atuar. Me deixa atuar. Quero começar, quero começar. E aí fui à TV Tupi, pedi para fazer um teste, né? Com o Júlio Gouveia, que fazia o Teatro da Juventude na época, e fazia o Sítio de Picapau Amarelo também. Ele era um produtor da época, era um produtor independente, mas ele fazia esses programas na TV Tupi. E aí ele me atendeu muito bem e tal, não sei o que. Ah, vou ficar com o teu telefone e tal, não sei o quê. Mas eu não telefonava nunca, né? Eu não telefonava nunca. Aí você espera de novo. Eu telefonei, mas não vinha. E eu, naquela ansiedade, querendo começar e tal. E nada, até que um dia disse assim, eu vou aplicar um golpe. Um golpe ingênuo, bobo. Eu disse assim, eu vou telefonar para ele, vou dizer que neste fim de semana eu não vou estar em casa. Caso ele telefone, eu não estarei em casa. E aí liguei para ele. Naquela época as pessoas atendiam o telefone. Hoje não, né? Hoje as pessoas dizem assim, a secretária está em reunião. Naquela época não, as pessoas atendiam. Ela atendeu. E eu disse assim, ah, seu Júlio. Estava esperando o telefone é maceio e tal, mas justamente neste fim de semana eu não vou estar em São Paulo. Poxa, seu Júlio. Aí ele falou assim, ah, você ligou. Poxa, justamente neste fim de semana eu precisava de você. Eu falei assim, então... Fiquei. Então eu fico. Eu vou ficar por aqui. Então eu fecho meus compromissos, a agenda é toda sua. Aí eu fui lá e tal e fiz uma figuração num teleteatro, né? Fiz uma figuração, não era nada. Era um boy de hotel que entrava e saía. É bom dia e saía. Tinha uma fala. Bom dia. Bom dia, né? E aí depois, na semana seguinte, ele me chamou novamente para fazer uma outra figuração no mesmo programa, porque eram dois capítulos de um teleteatro, em dois episódios. E aí eu fiz uma outra coisa, que também era um secretariozinho de escritório que entrava, levava uma carta e saía. Uma bobagem. Mas fiquei todo entusiasmado com isso, né? Mas depois disso, eu não tinha experiência, não tinha nem idade ainda para fazer coisas mais importantes, nem nada. Fui pedir para fazer um teste com o Cassiano Gabos Mendes, que era o diretor artístico da Tupi. E aí ele falou assim, olha, eu não vou fazer teste com você, você fica aí no departamento de figuração e tal, me apresentou ali e tal. E eu fui ficando. Isso foi uma escola maravilhosa, porque eu era jovem, fui aprendendo, fui observando os atores que já tinham alguma experiência, que tinham vindo do rádio teatro, né? Naquela época havia o rádio teatro, e o rádio teatro tinha muita força, né? Uma penetração muito grande. E eu fui observando com aqueles atores, Lima Duarte... Tudo ao vivo. O rádio teatro, sim. A teleteatro. Não, o teleteatro... Gravava. Era tudo ao vivo, não tinha vídeo tempo ainda. Tudo ao vivo, né? Sim, era preto e branco, ao vivo. Então não tinha. Errou, errou, né? Errou, errou. Errou em provida. Quem sabe faz ao vivo, já diria. Quem sabe faz ao vivo. Mas foi assim. Aí eu fui observando os atores, Lima, Percy Aires, Fernando Balerone, Luiz Orione, enfim, os atores mais experientes. E fui observando, e fui ficando amigo desses atores, porque como a gente era figurante... Estava o tempo todo lá. Era o tempo todo no estúdio, no... Enfim, a gente se encontrava sempre. Eles foram me dando muita força sempre, né? Eu sou muito grato, inclusive, a eles, porque eles me deram sempre muita força, sempre me apoiaram muito, me incentivaram. E eu comecei a fazer pequenos papéis com falinha aqui, falinha ali e tal, e fui aprendendo. Aí houve uma grande coincidência... Já vou terminar, porque estou falando muito, mas... Não, a gente quer te ouvir, a gente está aqui para te ouvir. E houve uma grande coincidência que, numa noite dessa época, o Luiz Orione era um ator, e era bastante meu amigo e tal, e falou assim, ah, eu estou indo ao teatro, quer ir comigo? E tal, e eu fui. E nós fomos ver uma peça no Teatro Bela Vista, da companhia Nidia Alice e a Sérgio Cardoso. E era o Henrique IV. E aí, vimos a peça e tal, não sei o que lá, aí o Orione falou assim, eu vou cumprimentar o Sérgio, porque eu conheço o Sérgio. Vem comigo e tal, e eu fui. Fomos até o camarim do Sérgio e tal, e ele cumprimentou e me apresentou. E aí, o Sérgio, ah, o Fuf também é um ator que está começando. Ah, estou começando agora, tenho muita vontade de ser ator. Aí o Sérgio me deu uma olhada, assim, ficou assim. Olha, eu tenho uma peça que, se eu fizer, se eu fizer, eu quero que você faça um teste, é um papel pequeno, mas o seu tipo está perfeito para o que eu estou pretendendo. Se eu vier a fazer a peça, eu te procuro. Ah, ótimo, obrigado e tal. E ficou por isso mesmo. Uma noite, eu estou passando pelo corredor do Tupi, que era um corredor comprido, que ia até a porta, e tinha uma portaria no meio, um balcãozinho de recepção ali no meio, ficava uma pessoa ali. Nessa noite, ele já tinha ido embora, porque era tarde, era depois de 10 da noite. Eu saí de um programa onde eu tinha feito figuração e estava indo embora, para a minha casa. Aquele corredor vazio. Eu andando ali, de repente, o telefone começa a tocar. Eu nunca tinha atendido aquele telefone, nunca tinha falado naquele telefone. Nem tinha visto. Não existia para mim aquele telefone. Mas começou a tocar, eu falei assim, engraçado, não tem ninguém para atender esse telefone. Passei por ele, fui até, e continuava tocando, e falei, ah, eu vou atender, e voltei. Atendo o telefone, e o chefe do outro lado diz assim, boa noite, meu nome é Sérgio Cardoso, eu estou querendo falar com um ator que está começando a carreira, mas eu não tenho como encontrar, ele se chama Fulvio Estefanino. Ah não, Fulvio. Aí eu falei assim, sou eu. Pois que eu estou aqui e te atendo. Sou eu. Diga, querido. Aí ele falou, eu não acredito, mas é isso. Poxa, que coincidência e tal, não sei o quê. Lembra que eu te falei de uma peça? Lembro, claro que eu lembro, não podia esquecer. Aí ele disse assim, então eu queria fazer um teste com você amanhã. No dia seguinte eu fui lá, no Teatro Bela Vista, fiz o teste, fui aprovado, e foi minha primeira aparição no teatro profissional, fazendo par com a Berta Zemel, que é uma atriz que infelizmente não está mais por aqui, mas que era uma atriz já consagrada na época, né? Eu entrava só no finalzinho, era um oficial da Marinha que entrava, ela olhava, se apaixonava, e eu saía, tinha três ou quatro falhinhas. Mas, enfim, o início de tudo foi esse, foi esse, né? E aí não parei mais, aí as coisas foram acontecendo. Aí é a história. Mas que curioso que o início da carreira teve todo esse toque meio mágico, assim, né? É, é, é. Um toque meio do encantamento, do seu encantamento e essas pessoas que passaram por você. Você sabe o que é uma coisa curiosa? A minha carreira é pontuada por algumas coincidências bastante curiosas. Essa é uma delas, né? Tem outras. Essas duas, né? Já foram duas coincidências. A Dona Hilda. A Dona Hilda e o Sérgio Cardoso. E o telefone tocando lá no... É. E às vezes eu vou me lembrando de algumas coisas que aconteceram, assim. Só como curiosidade, vou falar rapidamente. Uma vez, eu fui convidado para fazer uma apresentação de alguns poemas portugueses e brasileiros numa inauguração de uma companhia de telecomunicações. Vinha de Portugal para cá e tal. E aí eu fui convidado. E o Valmor Chagas também. Então nós íamos fazer juntos. E aí o Valmor me telefonou e disse assim, ah, a gente precisa se encontrar para... Decidiu que a gente vai fazer um... Ah, esse... Tá bom. Marcamos um encontro, né? Numa parte hotel. O Valmor veio lá de Taubaté, onde ele morava. Encontramos e tal. O Valmor já tinha sido... Já era meu amigo de muitos anos. Tínhamos feito quem tem medo de virgir no Ufio juntos e tal. Mas foi ótimo. O encontro ótimo e tal. Não sei o que. De repente toca o celular. Era a Ruth Escobar. Que era uma grande amiga minha. E a Ruth Escobar diz assim, Fulvio, eu estou com um problema aqui. Vamos ver se você consegue... Enfim, me dar uma luz. Eu estou precisando falar com o Valmor Chagas. Como é que eu faço? Falei assim, ele está do meu lado. Não precisa fazer mais nada, Ruth. Eu só vou passar o telefone. Caramba. Diga, Valmor. Então tem umas coisas assim na minha vida que são curiosas. Tem outras. Vou pensar num problema agora para ver se você resolve. Traga uns problemas todos. Com quem você precisa falar, Fernanda? Já que a gente está nesse clima meio mágico, meio visto... O universo... Vamos tirar nossas cartinhas aqui do... Eu vou tirar uma. É, tira uma para a gente ver. Tira uma para a gente fazer. Uma frasezinha. Uma mensagem. Uma mensagem. Para esse começo de sobretudo. Vamos ver o que está escrito aqui dentro, hein? Tudo é uma questão de manter a mente quieta. A espinha ereta. A espinha ereta e o coração tranquilo. Walter Franco. Tudo é uma questão de manter a mente quieta. A espinha ereta. É, já vamos ajeitar aqui, hein? Todo mundo. E o coração tranquilo. Não deixa ele bem... Não tranquiliza tanto. Mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. Passamos o que a sorte manda. O que a sorte diz. Volta para lá? Pode voltar. Pode voltar. Mandaremos os nossos corações tranquilos. Os nossos corações tranquilos. Ó, Fulvio, queria pegar um pouco disso, porque assim, você estava falando, né? Da radionovela, da telenovela, do teatro. Então, você foi seguindo esse caminho. Depois, com todo o avanço tecnológico, você continuou fazendo novelas, globo, emissoras, filmes e tudo mais. Como foi acompanhar mesmo essa ascendência da arte aqui no Brasil? Bom, muita coisa aconteceu nessa trajetória, né? Sim. Nesse período, né? Começou com o videotape, né? O videotape. Bom, o videotape era uma coisa precária. Era o início, né? Então, você tinha aquela fita, que eu esqueci o nome da fita agora, mas você tinha aquela fita, você colocava num aparelho e cortava com gilete para fazer edição, né? E você cortava numa perpendicular e juntava... Era película? Era uma fita, era um videotape, né? Videotape, tá. Videotape é videofita. E cortava manualmente. É, cortava com gilete, um estilete, uma coisa assim. E cortava numa diagonal e juntava esse lado com esse aqui também, né? E tal. Punha uma fita que chamava líder, né? Para juntar. É, para juntar. E o resto jogava fora. E assim era feita a edição, que demorava horas, né? E geralmente ia para o ar e pulava na hora, né? A imagem pulava e tal. Quando tinha essa junção, né? Exatamente, é. Então, era uma coisa muito no início mesmo, precária, mas era assim que era feito. Ela tinha aquelas latas de videotape e a imagem era levada para outros lugares por latas. O transporte, não havia satélite, não havia nada disso, né? Então, era uma coisa... Era uma coisa... Era físico, manual. Era uma coisa trabalhosa, né? As notícias demoravam muito mais, né? Para chegar. Tudo. Eu me lembro que o Mazzarop, na época, todo mundo falava que ele levava os filmes pessoalmente para os cinemas do interior. E era verdade. Parece que eu não conhecia o Mazzarop, mas ele levava as latas de filme para os cinemas. Passava lá, ele pegava e levava para outro. Tudo de volta. E assim por diante, né? Mas então, essa foi uma das passagens. Depois veio a TV Acores, né? Que foi outra revolução. Hein? Que foi outra revolução. Outra revolução. E a TV Acores também começou com problemas, etc. Ela borrava um pouco, ela não era tão nítida. Enfim, tinha lá os seus problemas, etc. Mas eu fiquei fascinado com aquilo, né? Com a TV Acores. Nossa, que coisa... E tinha uma... Que avanço maravilhoso para a época, né? Tem uma curiosidade que a TV Gazeta comprou esses equipamentos. Os equipamentos das primeiras transmissões a cores do Brasil eram equipamentos da TV Gazeta. A Gazeta emprestava, alugava, a primeira transmissão a cores foi feita com os equipamentos da Gazeta e a primeiro... Acredito, o primeiro programa feminino, acho que foi o Vida em Movimento, tinha... Já, a imagem. Foi aqui também, né? A Cores também. A Cores. Olha só. A Fernanda sabe de tudo de TV Gazeta. Pode perguntar. Bacana. Mas enfim, foi uma revolução também, né? E revolução também até estética, né? Com questão de roupa, questão de cenários. Porque aí obrigou aos diretores de arte, etc., fazerem um estudo nesse sentido, de cores que podiam se harmonizar e tal. Eu me lembro, por Deus, os figurinistas. Será que essa roupa vai ficar bem naquela cor e tal? Na cor, né? É. Era um momento de adaptação a essa nova tecnologia. E foi assim. Eu fiz a primeira novela... Eu fiz novelas na Excelso, todas em preto e branco, né? Na Autopi também, em preto e branco. E depois, na Record também, em preto e branco. Enfim. Quando eu fui para a Globo, a primeira novela... As duas primeiras novelas que eu fiz foram em preto e branco. A terceira foi em cores, que foi Gabriela. Uau. É, que foi um sucesso na época, né? Foi uma novela em cores. E aí já tinha... As pessoas já tinham... Porque também tinha que ter o aparelho, né? Tinha que ter a televisão, ó. Os televisores em casa. O televisor apropriado e tal. Mas foi um... Tanto é que foi para Portugal, fez um sucesso. O Gabriela foi um sucesso, assim, fora do comum. E combinava muito ser em cores, né? Muito, muito, né? Nossa, exuberante. Era uma coisa tão colorida, uma história tão cheia de... A própria história cheia de cores, né? E ela, Cravo e Canela, né? Chamava, né? Exatamente. Pedia essa cor, né? Combinava, né? Então, era... Foi um sucesso tremendo. Já tínhamos tido antes o Bem Amado. Sim. O Bem Amado foi em cores. E foi antes de Gabriela. Só títulos, assim, né? Bem Amado e Gabriela. Foi a segunda, em cores, que eu me lembre. Foi a segunda. E daí, para frente, não parou mais, claro. Não tinha como parar. É um avanço normal. Coisa vai indo, andando para frente. E aí, depois, vieram outras tecnologias, né? Digital. Outras coisas, né? Hoje, nós temos uma televisão com uma imagem maravilhosa, né? Enfim, tem uma fidelidade de cores, de formas, de tudo, né? A televisão realmente caminhou demais. Não sei se o conteúdo foi junto. Mas a técnica foi. Mas a técnica, a tecnologia, sem dúvida. Só para a gente continuar nessa questão da evolução, você acha que a interpretação, a forma que vocês... o modo de interpretar do que era feito antes, em preto e branco, no ao vivo, foi mudando também? Você foi sentindo que os atores foram desenvolvendo mais técnicas, a equipe junto, para deixar esse produto com uma cara cada vez mais profissional, de excelência? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que, no início, tudo era uma procura e uma aventura. A gente não sabia para onde ia a televisão. Quais seriam os caminhos que a televisão podia... A gente sabia que era um veículo muito poderoso, porque entrava na casa das pessoas, né? A pessoa estava no seu sofá e recebia aquela imagem. Então, era uma coisa muito poderosa. A gente já sabia, né? Mas não sabia a que ponto chegaria e quais os resultados disso e que rumo até poderia tomar, né? Com relação à interpretação, os atores que vieram do rádio e teatro tinham uma interpretação muito específica, que era para a rádio mesmo, né? Então, você tinha que valorizar muitas coisas, etc., para que a pessoa em casa tivesse a sensação de estar vendo, de ter uma imagem que não existia, né? Na televisão não era assim, a imagem estava ali. Então, você tinha que começar a economizar demais. Foi um processo. Foi um processo. E esse processo foi se aperfeiçoando, ao longo do tempo, ele foi se aperfeiçoando e foi chegando, nós fomos chegando, eu acho que eu tenho uma participação também nessa trajetória, nós fomos aperfeiçoando a forma de fazer, de interpretar, com muita economia e muita verdade. E, fundamentalmente, você tem que imprimir uma verdade muito grande, né? Para isso você não pode fazer grande esforço, é apenas uma coisa interiorizada mesmo, etc. E essa é a linguagem que, na minha opinião, nós chegamos até essa linguagem e é a que melhor se presta, né? Para a comunicação, para... Estou falando, obviamente, de terramaturgia. Eu acho que a gente chegou num ponto legal. Claro, existem atores que entenderam melhor isso, outros que entenderam, não entenderam tanto, né? Mas aqueles que entenderam bem são atores maravilhosos. E os atores da sua geração entenderam... Tem atores da minha geração fantásticos, é verdade. Não posso negar, não, porque é verdade. E é da nova geração também. Da nova geração também. Mas, assim, esses nomes que você foi falando para a gente, contando as histórias, foram escolas, né? Foram escolas, é. Então, eu acho que é isso, mais ou menos, né? Quer dizer, você foi encontrando uma linguagem. A televisão passou a ter uma linguagem própria, né? Muito próxima do cinema, né? Sim, sim. O cinema... A televisão se parece com o cinema em algumas coisas. O cinema tem aquela tela grande, é uma coisa maravilhosa. Você vê cinema em cinema, não há nada melhor, é maravilhoso, né? O áudio, a tela... É, nossa, você é envolvido por aquela atmosfera, né? Quando o filme é bom, você entra, né? Mas a televisão tem esse poder também. Ela tem uma... As televisões agora que são maiores e tudo, né? Você consegue também entrar de... Ela cria uma intimidade, né? Ela cria, ela cria. Outro da casa das pessoas também é uma relação. Você pode ser envolvido por aquilo ali, né? Exato. Tem um cachorro que late na tua casa, tem um vizinho que bate em cima... Alguém que começa a fazer uma obra. Manda calar a boca e tal, tem uma hora que levanta para fazer um xixi, mas é legal, eu acho legal. Agora, o sonho do menino de nove anos de estar na tela do cinema se realizou quando? Eu acho que foi um sonho que foi se realizando à medida que o tempo foi passando. Eu fui cada vez ficando mais apaixonado pelo que eu fazia. Eu só fiz isso na vida. Mas chegou ao cinema? Cheguei ao cinema. Chegou ao cinema. Cheguei ao cinema. E foi importante. É engraçado, eu não fiz tantos filmes, mas fiz algumas coisas que foram legais, assim, sabe? Cheguei até a ganhar prêmio de cinema no Festival do Rio de Janeiro. Um grande festival. De melhor ator e tal. Então, foi legal. Você se viu na tela. Me vi na tela. Isso é bacana. Achei essa pergunta muito boa, porque, assim, para quem tem essa vocação e para quem tem essa consciência de que vai chegar a este lugar, teve alguma hora que você falou assim, bom, gente, pessoal, para mim, já chequei tudo da minha lista. Agora, o que vier é mais do que o lucro. Teve esse momento? Não, você... Para mim, não é bem assim, não. Eu acho que, por exemplo, as coisas aparecem, você vai tirando, vai limpando as arestas, não é bem isso, não é bem aquilo, mas isso me interessa, aquilo não. Eu acho que é normal na carreira de um ator, né? Mas você também dizer que já fez de tudo é um pouco pretencioso, porque você não fez de tudo. Ainda tem muito. É, o leque é tão aberto que você não consegue atingir todas as pontas desse leque, né? É, você vai fazendo, né? O que te interessa. Tem muita coisa que eu deixei de fazer porque não aconteceu e já não tem mais como fazer, porque eu já não tenho nem mais idade para fazer. E aí, mas você vai indo para frente, é. Vai sonhando novos sonhos, né? É. Pegando novos personagens. Novos sonhos, novos pesadelos. Também. Porque também a vida não é isso. E não é a vida essa. É parte da vida. É assim mesmo. De toda a profissão, né? Vamos em frente. A propósito, me lembrei de uma coisa legal também do cinema. Eu era figurante da Tupi nessa época, tinha lá mesmo. Aí já tinha uns 17 anos. E o Anselmo Duarte foi fazer um filme, fez um filme chamado Absolutamente Certo, que ele fazia como diretor e protagonista. E teve um dia uma filmagem lá na TV Tupi, que tinha um auditório, tinha um palco e tal. Esse auditório estava lotado de figurantes que foram chamados para fazer a figuração do filme, né? Ele ia fazer a cena lá. E eu disse, ah, você quer participar? Eu estava ali mesmo, né? Ah, vou. Mas isso estava tudo lotado. E aí eu sentei numa ponta da plateia, lá atrás, né? Bem na pontinha lá, né? E tal. E chegou a hora da filmagem, eu me lembro que o Anselmo desceu do palco e começou a olhar para a plateia, para os dois lados. Ele olhava assim, fazia assim. E foi andando pelo corredor no meio. E ele foi andando, andando, olhando assim, olhando, olhando. Quando chegou lá no fundo, ele fez assim, olhou para a minha cara. Vem aqui. Vem aqui. Eu levantei, saí, com licença, com licença. Isso aí, vem aqui. Senta aqui na segunda fileira. Tirou um cara que estava ali. Senta aqui na segunda fileira. Aí eu sentei. Você pega uma lista telefônica, naquela época tinha lista telefônica. E você fica folheando essa lista telefônica, nervosamente, que eu vou fazer umas tomadas com você. E fez diversas tomadas comigo ali, né? Então, o meu primeiro filme, minha imparição em cinema, foi fazendo isso no filme absolutamente certo. E, curiosamente, o Anselmo Duarte, anos depois, se tornou um grande amigo meu. A vida tem... Virou uma anedota entre vocês. É, virou uma coisa engraçada. Eu comentei com ele diversas vezes, né? E ele brincava comigo. Você fez o meu filme. O seu primeiro filme foi comigo. É, coloca lá, né, na lista. O primeiro filme foi esse. Não quero saber o que foi. Escreou no cinema com... Tem umas coisas curiosas, né? Isso, por exemplo, eu acho uma coisa curiosa. Não, isso é muito curioso. Agora, essa questão da Globo, das novelas, trouxe uma visibilidade diferente. Ou é uma sensação nossa, né? De quem faz novela na Globo... A Globo... Como é que você começou na Globo? Foi na Gabriela? Eu comecei na Globo. Eu era da Excélsia, eu fui para Record. Da Record eu fui para Globo. Tá. E aí, eles iam fazer uma novela... Eu tinha sido convidado para fazer Minha Doce Namorada, né? Mas aí eu não pude, porque eu tinha contrato com a TVC, o senhor Luísa. Acabou fazendo o Claudio Maso. Que, coincidentemente, tinha começado comigo como figurante na Tupi. Ele, Boutrin, né? Nós éramos figurantes juntos. Boutrin, Claudio Maso, Walter Negrão. É isso que eu... Gente, eu estou aqui, só a minha cabeça. O que imagina? Olha que coisa mais bonita, né? Depois foram seguindo carreira. Aí, meu amigo, porque a gente começou lá. Bonito, né? É curioso, né? Muito. E aí, eu não pude. Foi o Claudio Maso, que fez Par Romântico com a Regina Duarte. E eu já tinha feito Par Romântico com a Regina Duarte na Excélsia, nas Minas de Prata. E aí, virou a possibilidade de repetir esse casal. Mas eu não pude, né? Então, foi o Claudio Maso. E aí, ficou uma coisa meio assim, bom, então não dá agora, mas quem sabe mais tarde e tal. Aí, surgiu a novela Carinhoso. E aí, me convidaram para fazer a novela Carinhoso. Carinhoso, o Boni, era o diretor e tal, e queria que eu fosse para a Globo na época. Eu acabei indo. Fui fazer o Carinhoso, né? E foi um grande sucesso na época, né? Foi fazer Par Romântico com a Rosa Maria Murtinho, né? E o Claudio também fazia com a Regina Duarte outra vez. E aí, depois, na novela seguinte, já era Janete Clare. Aí, eu fiz a novela Janete Clare, era o Fogo sobre Terra, né? Que eu fazia o marido da Regina e o Juca de Oliveira fazia um apaixonado por ela. Enfim, tinha lá uma trama, né? E aí, depois, veio o Gabriela. Quer dizer, eu não parei mais. Não parei mais. É, não parei mais. Fui fazendo, 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 fazendo. E aí, foi assim. Depois, dei uma parada, voltei para São Paulo, fui para Bandeirantes e tal. Depois, voltei para Globo e fiquei mais um tempo na Globo. Enfim, foi... Toda a minha carreira de Globo deve somar uns 30 anos, né? Uau, que é bastante tempo. Mais ou menos, né? Mas não tinha tanta essa questão da celebridade? O assédio do fã? Não sei direito, porque aí foi acontecendo também. Foi acontecendo. Começaram os autógrafos, né? Na época, era... Antes era autógrafo, né? Antes era autógrafo, né? Agora é selfie. Selfie, selfie. Agora é selfie. Vamos fazer uma já já. Então, tinha um negócio dos autógrafos. Você... É... Fui rasgado uma vez. O quê, Fulvio? Não, não fala fui rasgado. Conta, agora conta. Como assim? Atacada. Não, eu fui fazer uma... Porque naquela época tinha o baile de debutantes, que eram as festas de 15 anos. De 15 anos, é. E aí, eu fazia apresentação desses bares, fazia muito e tal. Era muito convidado para fazer, porque era jovem, né? Então, era bastante convidado. E uma vez eu fui fazer lá em Minas Gerais, uma cidade lá do norte de Minas Gerais, Montes Claros. E aí, quando eu cheguei, tinha uma multidão no hotel, na porta do hotel, né? Dizia assim, tem muita gente e tal. Sabia, eu estava chegando lá e tal. Falei, como é que nós vamos fazer? Como é que não vamos e tal? E eu dentro do carro, e tinha o senhor que tinha me levado, tinha o empresário, tinha... Não, a gente precisa vir e tal. Não, aí o senhor teve uma ideia genial. O cara da equipe de lá. Não, vamos fazer o seguinte, você não desce aqui. Você passa direto, nós passamos direto. Eles vão ver que você está aqui, nesse carro. É porque tinha um trânsito, estava difícil de passar. Eles vão ver que você está aqui e tal. A gente muda de carro. Você vem com outro carro. Eles vão estar esperando esse carro e já não é mais esse, é outro. E aí você entra no hotel. Ah, tá bom. Aí fomos e fizemos isso. Ah, fizeram isso em cima do carro. Mas quando a gente conseguiu passar e tal. Mudamos de carro e voltamos. E aquela multidão, esperando, esperando, esperando. Aí nós fomos chegando perto e tal. Mas aí chegou uma hora que não tinha como passar. Fecharam, né? Aí o cara disse, não, faz assim, desce por aqui, passa por trás do carro. Vai pelo cantinho, que eles não vão te ver. Eles estão esperando o outro carro. Ah, é verdade. Você lembrou, né? É outro carro. É, não, é outro carro e tal. Aí eu, na hora que eu pus o pé, fiz assim, na rua, com a porta do carro aberta e o abaixado, eu escutei, olha ele lá! Ah, é o tipo de memória que vocês veem a voz, né? Eu saí, aquela multidão veio pra cima e aí eu saí correndo e fui pra uma parede e entrou. Tinha polícia, né? Esses policiais ali. E foi uma cena dantesca. Começaram a dar cacetada. Meu Deus do céu! Mas conseguiram chegar perto de mim e me arrancaram a roupa. Me arrancaram a roupa. E eu entrei no hotel com a calça, sem camisa, sem jaqueta, sem absolutamente nada. Já era, a multidão levou. É, era assim, os seguranças. Então, fui literalmente... Foi meu dia de Calbi Peixoto. É, é. Eu já ia falar um dia de Paul McCartney, né? Mas aconteciam coisas assim, né? Aconteciam coisas assim. Mas é essa a intimidade da televisão, né? Como você falou, a Fê falou. Essa questão de você estar dentro da casa das pessoas. E até, por exemplo, dos personagens também, né? Que acaba que a pessoa acredita que você é aquele personagem, né? Acho que com o tempo, a maturação de que é ficção, a galera entendendo, ó, é ficção. Isso foi até ficando um pouco mais ameno, né? Mas imagino que você tenha sido muito confundido com os seus personagens. Muito, sempre, né? Aliás, chamo pelo nome do personagem, né? Muitas vezes, né? Qual personagem que você acha, assim, que... Olha, talvez o mais forte nesse sentido... Tem dois que foram muito marcantes. Um foi o Tunico Bastos da Gabriela. Me chamavam de Tunico, né? O Seu Tunico, Seu Tunico e tal. Lá em Portugal, a mesma coisa. Seu Tunico, Seu Tunico. Lá em Portugal foi uma loucura e tal. Também, multidão, né? E o Prefeito Vivaldo também, do Chocolate com Pimenta. Ah, o Prefeito Vivaldo e tal, que era um sapato sem vergonha. A novela é muito linda, né? Mas a novela é muito linda, mas deliciosa. É, é delicioso. Chocolate com pimenta, convenhamos. Quem, todo mundo que está vendo, ouvindo, Chocolate com Pimenta é muito bom. Muito boa a novela. Muito boa. Muito boa a novela. Foi bom de fazer. Foi bom de fazer? Muito. Muito bom de fazer. Por tudo. Pela história, pelo elenco, porque dava certo. Eu gostava de fazer aquele personagem, era engraçado. Pelo ambiente que foi criado ali naquela cidade, que era a cidade cenográfica. Então, era uma delícia você gravar naquela cidade cenográfica. Uma delícia. Os carros antigos, né? Os figurinos, né? Nossa, uma restauração, digamos assim, de época perfeita. Muito fidedigno, né? Com detalhes e tal. Era uma delícia, uma delícia, uma delícia. Você falou dessa questão de... Era um personagem que eu gostava de fazer, o ambiente estava ali, super propício para acontecer. Já teve alguma vez que você aceitou fazer um personagem, deixou outro personagem? E aí você falou, putz, não gostei tanto de fazer, talvez se eu tivesse escolhido fazer uma outra obra... Aconteceu. Eu não vou lembrar exatamente o que é agora, mas eu me lembro o que aconteceu. Puxa, eu devia ter feito isso e não aquilo. Mas eu acho que todo ator passa por isso, né? Num determinado momento, você também não é nem obrigado e nem consegue acertar sempre. Às vezes você erra. A carreira tem altos e baixos. Você também tem os seus erros, seus equívocos, né? Suas inseguranças, né? Eu tive momentos de insegurança. Teve momentos assim que eu dizia assim, mas será que é bom continuar a carreira? Será que... Tive alguns momentos assim... Jura, Fúvio? É, porque você, de repente, está um pouco inseguro com relação a alguma coisa, insatisfeito, né? Às vezes você acha que não estão te remunerando à altura. Você acha, às vezes, que um contrato podia ter sido melhor. Você começa a ficar um pouco chateado. Mas isso é resolvido, porque a tua paixão é essa. Então, você acaba resolvendo de alguma forma, né? Mas todo ator tem as suas inseguranças. A gente conversa sobre isso, né, Ander? E eu acho que, assim, a carreira do ator é uma carreira meio... Como você sempre está disposto, aberto, a interpretar outra pessoa, a, né, tentar compreender como seria a cabeça desse personagem nessa situação. Acredito que isso também, óbvio, é cheio de prazer em poder dar vida a essa outra pessoa. Mas também nesse lugar, né, da insegurança, de como me assentar nesse personagem. Como que é a sua construção, assim, quando você recebe esse texto? Eu nunca vou com nada pronto para o estúdio, nas primeiras gravações, pelo menos, né? Eu nunca vou com nada já realizado. Não sei se, não, é assim que eu vou fazer. Não. Eu vou primeiro tatear, ver exatamente qual seria o melhor caminho. Eu preciso começar a sentir também o personagem, de alguma forma. Você precisa conhecer o personagem que você vai fazer. Você precisa conhecer. Você tem que, de uma certa forma, não só criar um personagem, mas deixar que ele também, sabe, invada a sua... O seu jeito de ser, a sua... Sabe, tem que ser uma... Você tem que sentir. É uma coisa muito de intuição, de sensibilidade, né? Eu acho que é por aqui e tal. O mais importante e mais difícil, talvez, seja você criar uma inteligência para aquele personagem. Você criar uma mentalidade específica, né? Começar a pensar como personagem. Nem todo mundo consegue. Então, isso é... Não só o que ele diz, mas o que ele diria. Você passa a ter uma... Tá. Você cria um pouco mais. É, eu entendo. É, se a gente entender... Por exemplo, você está fazendo um prefeito que é mau caráter, mas você também pensa o que ele come em casa, o que ele faria, o que ele escolheria. É, o que ele seria capaz de dizer, mesmo não dizendo... É o subtexto. É? O subtexto. O subtexto. Como é que ele pensa? É você criar uma mentalidade específica para aquele personagem. Isso, nem todo autor consegue isso, porque, às vezes, não pensa nisso. Mas eu penso muito nisso. É você criar uma inteligência... Eu chamo de criar uma inteligência específica, né? Ele ter uma inteligência. É essa. E essa técnica você foi desenvolvendo... Porque você foi um autodidata, né? Automaticamente e naturalmente. Você foi um autodidata. Você não foi para a USP fazer o... Não, não fui fazer. Você foi autodidata. É, fui autodidata e fui entendendo a profissão. Tá. Fui... Então, foram mecanismos que você foi criando para se compor. Exatamente, é. E também sem perceber. Quer dizer, foi uma coisa que eu fui fazendo. Foi acontecendo. Depois racionalizou. E depois racionalizei e vi que era mais ou menos assim. Foi dando tão certo que aí chega a hora que você fala... Eu tive uma colega uma vez que disse assim... Eu estava brincando de imitar uma pessoa. E ele disse assim... Eu fico tão impressionado quando você imita essa pessoa. Uma colega minha. Fiquei tão impressionado porque você adquire o comportamento mental da pessoa. Você faz... Você diz o que ele diria. Mesmo que ele não tenha dito. E era uma forma... Eu comecei a entender mais ou menos esse processo a partir desse momento quando a pessoa me falou isso. Quer dizer, era uma coisa que eu já usava, mas não tinha muita consciência. Você é um imitador? Não. Não sou um imitador. Já ia pedir aqui. É, já ia conhecer mais. Não, aconteceu de eu imitar uma pessoa específica. Não sou um imitador. Mas é porque eu acho que assim... O ator tem essa coisa da observação. Você acha que você é muito observador? Muito. Que eu acho que chega nisso do imitador. Que você consegue fazer pessoas próximas? Porque você sempre está no detalhe, né? É, o ator, ele é um observador por natureza, né? Ele observa. E parece que não aproveita, mas um dia fica no inconsciente e ele acaba aproveitando alguma coisa que ele pegou num determinado momento. Eu já fiz isso. Já fiz até conscientemente, né? Eu tinha uma gerente de banco que ela tinha uma forma de falar bastante característica das pessoas que moravam na moca, no bexiga e tal, né? E ela falava daquele jeito. E quando eu chegava no banco, ela falava assim... Ei, Fulvio, como é que você está? Está tudo bem com você? Ei, Belo, e aí? E aí, eu achava engraçado. E ela era uma pessoa muito esperta, muito competente, mas ela tinha essa característica, né? Uma vez eu fui fazer um gerente de banco e eu usei essa... Ah, usou! Quase uma homenagem, né? É, quase que uma homenagem a ela. Eu usei essa coisa e funcionou muito. Foi no Menomale, né? No Caixa 2. No Caixa 2 que eu fazia o gerente do banco, eu disse assim... Ah, pô, eu vou aproveitar aquele tipo, né? E deu um pé tremendo, porque era um jeito humano, um jeito muito simples, muito família. Então, ele falava meio que daquele jeito, viu, nego? E aí, e tal. E aí, deu um pé tremendo. Então, sem querer, você observa e acaba aproveitando um dia, né? Uma hora vem, né? Uma hora vem. Vem a oportunidade para fazer aquilo. É, que encaixa, né? Você é da Moca? Não. Você não é da Moca? É do centro, né? Você é do centro de São Paulo. Do centro de São Paulo, depois mudei para outros lugares e tal. Paulistano. 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 Paulistano da Barão de Ribeira. Porque, para mim, você agora fez o sotaque da Moca, eu não vou lembrar qual que é o nome da novela. Mas eu acho que é a novela do Oswaldo. Não fale assim com a mamãe. Alma Gêmea. Alma Gêmea. Fúvio, para mim, essa era a época que eu assistia a novela. Então, o personagem, para mim, quando eu vejo você, para mim, meu, é esse sotaque da Moca, mano. Para mim, é isso. E é gostoso isso. Falando errado, né? Porque tem a... É dos dois lados, né? Tem essa memória afetiva do ator com o personagem e a memória afetiva de quem assiste e depois encontra, né? E quer conversar e falar sobre, né? Mas como assim, meu? Paulista não tem sotaque. É, como assim, mano? Não tem sotaque nenhum. E quando você vai juntando isso, quando você vai juntando essas memórias, quando você vai juntando esses personagens... Hoje, por exemplo, quando você entra em cena, ainda dá o medo, ainda dá, não sei, a angústia, o frisson, assim, de lá de trás, quando você pensa no menino que estava fazendo a figuração, que foi chamado para poder folhear as páginas da lista telefônica. Quando você vai estrear uma peça, é absolutamente comum, natural, que você tenha um friozinho na barriga, porque você não sabe, é o desconhecido, você não sabe como é que a plateia vai aceitar, receber aquilo, como é que ela vai reagir, se vai funcionar, se não vai. Você também não tem tantas certezas, assim, você também tem as suas inseguranças, você também tem o desconhecido, vamos ver, né? Então dá um pouquinho, sim. Mas não tanto, não tanto. A experiência faz com que você passe a ter uma intimidade também com o que você faz, é o meu mistério, é o que eu faço. Agora, a gente falou bastante do início, de televisão, mas você também é um ator de teatro, né? Sim. Você sempre manteve, se manteve em palco. É, a gente falou muito de televisão e cinema e tal, e a gente deixou o teatro um pouco de lado. Eu sempre fui um ator de teatro, né? Desde o começo, fiz muitas peças de teatro, muitas, e peças de grande sucesso, que ficaram muitos anos em cartaz, e então o teatro faz parte da minha carreira, da minha vida, sou apaixonado por teatro, adoro. No momento, estou fazendo uma peça que eu adoro. A gente vai falar sobre ela. Fernanda, vamos chamar a vinheta? Vamos, vamos chamar a vinheta para a gente já falar da peça também. Agora a gente vai falar dessa peça, bastante. Roda a vinheta, vamos nessa. Vamos nessa. Fulvio, então qual é a peça, qual é o espetáculo que, inclusive, você está já há um bom tempo em cartaz com ela? Qual que é o nome? O Pai. O Pai. Forte, né? Já é um nome simbólico. Título ótimo, né? É um título ótimo, né? O Pai. O Pai. É porque tem toda uma... Quando você fala do Pai, você fala da família, você fala da origem, você fala... Enfim, essa coisa tão forte que é a coisa familiar, né? E o Pai, essa história especificamente de um francês, Florian Zellet, ele tinha 32 anos quando escreveu, era jovem ainda, né? Hoje ele deve ter uns 45, por aí. Ele escreveu uma peça que conta a história de um pai, claro, né? Que está num processo de Alzheimer, né? E tem como cuidadora a filha. A única filha, a única pessoa próxima, na realidade, é a filha dele, porque ele é viúvo, tem uma outra filha que não se sabe exatamente o paradeiro, né? Isso vai ser explicado na peça. Mas, enfim, ele conta com aquela filha e tudo. E todo esse processo é mostrado na peça, como avança, inclusive, né? Como vai, de uma certa forma, vai deixando a pessoa mais depauperada, mais, enfim, complicada, né? A perda da memória, né? É, claro, a perda da memória. E que vai ir no corpo junto. E é um personagem muito interessante, porque ele é um personagem inteligente, mas é ranzinza, está nesse processo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem humor, ele tem uma verga, ele tem um comportamento curioso. É, a peça é extremamente interessante, a peça é extremamente interessante, ela tem um lado de humor muito, muito, muito verdadeiro, porque a peça é humana e fala de pessoas que existem, quer dizer, não, né? Embora seja de ficção, mas as pessoas reagem dessa forma, elas... Isso é uma situação muito comum em muitas famílias. Absolutamente realista. É, total. Entendeu? E a vida, se você tiver uma ótica de humor, ela pode ser muito engraçada, né? Tem coisas muito engraçadas no comportamento das pessoas, né? E é assim que a peça é mostrada, dessa forma. E tem um lado extremamente comovente, e que é justamente fruto de um conflito entre a filha e o novo marido, que quer que ela vá trabalhar em Londres, a peça se passa em Paris, ela não sabe se... ela tem que se dividir entre o pai e o marido, ela não sabe o que faz, é uma decisão difícil. Então, tudo isso vai construindo na cabeça do espectador uma expectativa muito grande, muito grande, e vai emocionando muito as pessoas, porque a peça é... está ali, né? E deve ter uma identificação muito forte, né? Muito. E, curiosamente, quando nós fizemos a peça, fizemos algumas pesquisas e tal, para ver como era esse processo todo, e descobrimos que é muito mais comum do que a gente imagina. Tem muito mais gente com esse problema em casa, na família, um parente próximo, alguém, enfim. E eles dizem assim, meu Deus, eu pensei que estivesse sozinho no mundo, tem muita gente assim. Então, as pessoas se sentem até apoiadas, né? Por essa ideia de que existe muita gente com o mesmo problema. Porque é bom vivenciar essas coisas com outros olhares que não... Exatamente. E acaba que entra até nessa questão de responsabilidade social da arte, né? A gente tanto fala dessa questão do entretenimento, que é também a questão do lazer, que é também... Só que acaba que lida com o humano, né? Dessa questão de ter uma consciência de se acontecer com você, se aquilo está acontecendo com você. É bonito esse lado que toca na gente. E a peça não tem nenhuma preocupação científica. Sim, claro. Ela não fala disso, ela conta uma história. É uma história absolutamente comovente, etc., como teatro, né? Mas esse é o tema. E esse é o tema que... E acaba que cria toda... Que suscita, provoca discussão e, enfim. É muito interessante, faz muito sucesso. Há quanto tempo vocês estão em cartaz com ela? Olha, a gente estreou a peça em 2016, depois teve... Ficamos na época uns dois anos, depois tivemos que parar por causa da pandemia. Teve... E você foi premiado, né? Hein? Foi premiado por esse personagem, né? Por o Prêmio Shell, é. O Prêmio Shell. O melhor ator, né? Que é um prêmio aqui super importante. A peça, inclusive, depois ela teve um roteiro adaptado para cinema, que foi feita pelo Anthony Hopkins, né? Que faz o pai. E quem dirigiu foi o autor. O autor é que dirigiu o filme. Ele concorreu ao Oscar também, não foi? Também concorreu e ganhou como melhor roteiro adaptado e tal. Adaptado. É. Então, quer dizer, é uma peça que faz um sucesso tremendo no mundo inteiro, porque ela não é localizada, não é regionalizada, digamos assim. Ela faz sucesso no mundo inteiro e também no Brasil. Eu tinha medo que não fizesse sucesso aqui, mas fez. Mas fez. E quem que está com você nesse elenco? Olha, eu tenho o Paulo Emílio Lisboa. O filho dele dirige a peça? O meu filho dirige a peça. Que é o Léo Stefanini. Tem a Carol Gonzalez, que trouxe a peça da França, né? E que faz minha filha. Tem a Carol Mariottini, a Lara Córdula, o Paulo Emílio Lisboa e o Wilson Gomes. São esses atores. E faz os diversos personagens, porque também a confusão mental do velho, enfim, ele vê aquelas pessoas de uma forma, num outro momento, de outra forma e tal. É muito interessante. Que lindo. E a plateia fica absolutamente envolvida. E está em cartaz. Vamos dar o serviço? Vamos dar o serviço. Serviço. Vamos lá. Vamos lá. Teatro Moca. Fica no Plaza Moca Shopping. Sábados e domingos, às 18 horas, todos os sábados e domingos, até 31 de março, né? O pai. Imperdível. Imperdível. Abaixo assinado. Na moca, belo. Na moca. E vamos falar dessa relação aqui. Eu aqui fiquei todo empolgado. É o filho dele que dirige. Falar dessa relação que, assim, você, super vocacionado à arte, desde cedo, e a família também. O meu filho, o Léo, dirigiu a peça. Eu tenho outro filho, que é o Fulvio Filho, que é um ator. E ótimo ator, né? Não é só o olhar de pai, não. Ele é... É como amigo, como ator também. É. Como crítico. Então, a família está muito voltada para isso, né? O que me orgulha muito, né? Então, é isso. Quer dizer, não percam o pai lá no Moca, no Teatro Moca. E o filho dirigindo o pai. O pai. Olha só. Ainda nas voltas, né? O filho dirigindo o pai. Você sabe que o autor tem uma peça chamada A Mãe, tem uma peça chamada O Filho. Você está brincando. É uma trilogia. É. É interessante, né? Tem que chamar a Fulvio Filho para fazer O Filho dirigido pelo pai. A gente já está criando tudo aqui. Só faltou o irmão, né? É, só faltou o irmão. Mas a gente, você estava falando desse amor pelo teatro e estar em palco é revigorante para você. Muito. Muito revigorante, muito estimulante. E você fazer teatro até essa idade, né? É uma coisa, sei lá, é um privilégio muito grande, né? De conseguir fazer até essa idade, né? A gente tem um quadro aqui também no podcast que a gente sempre faz uma leitura, que é o Passar o Texto. Vamos chamar a vinheta do Passar o Texto e a gente explica melhor. Passar o Texto. Bom, o Felipe, que é um ator também, ele não gosta muito de falar, mas eu gosto. Tenho um maior orgulho. Aqui eu estou como jornalista. É, ele trouxe um texto que acho que tem a ver com esse papo e eu acho que ele acertou um pouco, né, Fê? A gente estava conversando um pouco antes do programa começar. É um texto, O Fingidor, do Samir Yazbek. E aí eu estava, não sei por que, Fulvio, eu estava lendo recentemente e eu pensei nesse momento, que é, aqui ele está recitando o poema do Fernando Pessoa, a autopsicografia, que ele diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E aí a gente ficou... Eu conheci esse poema. Né? Muito, é um poema. A gente pode trocar o poeta pelo ator. É. A gente ficou pensando muito nisso. O ator é um fingidor. Que finge, que é dor. Que finge, que é dor que deveras tem. E que é um pouco daquele método que você fala, né, da inteligência, né? Eu fui jogral de São Paulo, havia um conjunto chamado Jogral de São Paulo e a gente dizia poemas e tal. Esse era um deles, né? Ah, bom. E o Fernando Pessoa era o patrono. Mais uma coincidência. É. E quando o Felipe leu esse trecho pra mim... Ah, você lembrou. Eu lembrei da música Força Estranha, que fala que o artista... O tempo não para e, no entanto, o ator nunca envelhece. É, o tempo não para e o ator não envelhece. Que ele tá sempre fingindo, sempre entrando em personagem. Tá sempre fingindo, tá sempre... Claro. E aí... Tá sempre fazendo alguma coisa que ele não é. Que ele não é, né? Que deveras é. É essa dualidade a todo tempo, né? É dualidade. Exatamente. Eu sou ou não sou? É o personagem, mas é uma parte minha. É, exatamente. É toda uma complexidade. Se vê aos 69 anos de carreira, com a sua idade ainda nos palcos, fins de semana, com longa temporada. E, no entanto, ele nunca envelhece. Sei lá. Não é bem assim. Os sonhos e os pesadelos. Olha eles chegando aí, né? Não, talvez, não seja. Gente, olha. O que ficou deste programa é... Que a gente tem que seguir, né? O nosso coração. A gente tem que seguir as nossas vontades. A gente tem que acreditar. Acho que uma coisa que ficou muito pra mim de tudo isso, ô Fulvio, que você tava contando, é desse acreditar, fazer também, né? Não só esperar. Fazer, tomar essa ação. Fulvio tinha que esperar três anos, falou, não vou esperar nada. Vamos ver onde que tem que eu possa fazer. Então, que fique essa mensagem pra todo mundo, né? Foi um papo muito inspirador. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com vocês. E lá com o pai, né? No Teatro Morca. É isso aí. Todos assistam. Nós não assistimos ainda, mas já já estaremos na plateia, com certeza. Vamos, então, antes de encerrar, fazer os nossos agradecimentos aqui. A equipe maravilhosa que nos acompanha sempre, o Gabriel Nereu, que faz toda a parte técnica aqui. A produção da Maria Isabel de Campos Melo, que também nos ajudou na pauta e em toda a montagem de cenário. E acompanha a nossa gravação. A nossa estagiária de mídias, Fernanda Davi. E a gerência de jornalismo, Valesca Quintela. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espalhe a palavra do Sobretudo. Nos ajude a compartilhar esse programa maravilhoso e tão inspirador. Total, é isso. Obrigada, Felipe. Muito obrigado, Fê. Mais uma vez, Fúvio, por essa energia tão incrível. É isso, vamos falar de arte, vamos seguir falando. E vamos ao teatro. Muito importante é o teatro, né, Fúvio? Muito. Temos que sempre ir. Sempre. Sempre. Até mais. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.